Fala galera, Marte na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste, tropa, hoje estamos terminando então, galera, vamos finalizar nossa base aqui, é, parede dupla, né galera, que é a base até pequena, tropa, só que aparentemente, ela parece pequena, na verdade, né tropa, só que ela tem 5 parede blindada e 3 parede de ferro, tá bom? Aí que eu tinha esquecido de colocar, galera, na parte de fora você tem que colocar também, é, essas partes aqui, galera, pra você colocar o teto duplo, tá, porque senão não vai ficar o teto duplo, galera, vai ficar só no meio, tá, e o certo é você colocar na base inteira o teto duplo, beleza? Beleza? Agora eu vou só aumentar aqui, vou upar aquela parte da frente, ó, aqui também eu tinha esquecido, tá tirando aqui, oi bem, já tá liberando chuva de 32, tira esse peito, ó, foi bem, vai querer olhar a base do óleo pra poder raidar, ó, não adianta, bem, aqui só, aqui é só C4 pra raidar agora, bem, beleza? Aqui já, não, ali eu coloquei pro lado de dentro, né, ali não precisa, aqui também já tá, beleza, já upei tudo, pronto, agora eu vou fazer a terceira parte, e a última também, né, a terceira e última parte, aqui já vou colocar a porta direto, Nessa primeira porta aqui, galera, eu vou colocar o loot, é, de PVP, tá, é, de PVP não, loot de, é, vou colocar na verdade ali, galera, uns baús que é pra baú rápido, tá, caso você, os caros estiverem te raidando, aquele tipo de coisa, você coloca o loot ali dentro daquele baúzinho na primeira porta, beleza? Aqui você coloca essa janela, ó, eu tinha esquecido de colocar aqui, ó, beleza, ah, galera, aqui eu não posso colocar agora, que eu vou ter que upar essa parte aí também, ó, aquelas paredes que tá de ferro também, vou upar, tá, galera, vou upar pra Steel também, tá, Essa base, galera, ela é pequena, porém, ela tem cinco paredes blindadas, tá, pra você chegar no loot, é, são seis teto blindadas, tá, galera, pelo teste são seis teto blindadas, e se você vir pela parede, são cinco paredes blindadas, e três paredes de ferro, tá bom? Aqui você vai colocar as paredes, né, galera, com a meia paredes, no caso, vai colocar a janela, pra você colocar o rastreador, tá bom? Lembrando que primeiro você coloca a janela, pra depois colocar o, é, colocar o, aquela, o teto no meio, tá, galera, porque senão você não vai conseguir colocar o teto no meio depois, porque a janela não deixa, beleza? Aqui, né, colocar, é que eu vou, vou ter que farmar ainda, galera, vou ter que upar essas partes de dentro pra Steel, pra depois colocar aqui, tá? Aqui uma parte você coloca a meia paredes, pra você colocar o teto depois, tá, tropa? Primeiro você tem que colocar aqui a, a janela, tá? A janela eu acho que eu já aprendi, galera, tem que fabricar ali depois, bem, já upei aqui pra pedra, agora vamos upar aquela parte de cima ali pra Steel Aqui já upei tudo, né, tropa? Agora colocar o segundo teto, ó, aqui que eu falei pra você, galera, ó, por isso que você tem que colocar aquela meia paredes também lá naquele, é, nos cantos ali, ó, também Por quê? Pra você também colocar teto blindado, é, teto duplo também aqui, tá, senão fica só no meinho ali, tá, galera? Então você tem que colocar em volta tudo Fica um pouquinho caro, galera, porque cada meia, é, cada triângulo aqui dali você gasta, é, a quantidade que você gastaria numa parede normal, tá? No caso, num teto normal Pronto, vamos blindar tudo isso aqui agora Ó, galera, eu vou explicar pra vocês aqui mais ou menos, ó, como que vai ficar essa, essas paredes aqui, tá? Eu vou colocar as paredes aqui em cima, galera, da mesma quantidade que tem embaixo, tá, galera? Pra vocês verem, é, mais ou menos aqui, quantas paredes que tem, é, que vai ficar blindada e quantas paredes vai ficar de ferro, beleza? Ó, aqui vai ficar, tem uma parede, né, galera, duas paredes Aqui tem um roof Tem uma parede aqui, né, e tem um roof aqui Aqui tem outra parede, né? Beleza? E aqui tem um roof Aqui, galera, essas paredes são as paredes que vai ficar blindada Então tem duas paredes aqui pra chegar no loot Ó, uma, duas, três, quatro e cinco Todas essas paredes vão ficar blindadas, galera, as quatro paredes e também o roof Então são cinco paredes blindadas pra você chegar no loot, tá? E aqui tem mais esse roof e mais a parede aqui, ó Pronto Na verdade são duas, né, galera? São duas paredes de ferro e cinco de steel, tá bom? Então o cara vai ter que gastar muita bomba, galera, muita bomba mesmo Isso sem contar do muro, tá, galera? Que o muro vai ser igual àquele muro da leve, tá, tropa? Aquele muro gigantesco, muito top, tá bom? Então são cinco paredes blindadas e duas de ferro, tá, galera? Vou quebrar aqui primeiro, porque eu vou ter que upar primeiro, tá, galera? Não posso deixar fabricada ali agora Não posso deixar construída agora, tá? Bom, tropa que eu já construí Já upei Vocês podem ver que eu já upei tudo aqui, a parte que faltava, né, de steel E agora eu já posso construir de volta, beleza? Só na parte de steel, galera, o cara gastaria 60 C4, galera Agora você imagina 60 C4 numa basezinha desse tamanhozinho, né, galera? Então o cara vem aqui, às vezes, nem traz muita bomba Porque eu não imagino que seja uma base tão figura desse jeito, né, galera? Estão com tanta parede blindada Porém, galera, aqui num servidor, é... É, blood, galera É muito fácil você conseguir loot, galera É muito fácil mesmo É muito fácil e muito rápido Tropa muito simples Pra você conseguir loot É, num servidor blood, galera Então você farma ali um ferro, galera Você, se não me engano, um ferro dá 750 de ferro Uma pedra de ferro, tá? Aqui, galera Essa aqui é a parte que eu falei pra vocês, tá? Primeiro você coloca a janela Pra depois aquele teto ali Aí em cima desse teto vai ser onde você vai... É, onde você vai colocar o seu rastreador, beleza? Se você colocar o teto primeiro Pra depois colocar a janela Você não vai conseguir, galera Porque ele vai ficar bugado, tá? Ele fica vermelho Se não fica azul E você não consegue construir, beleza? Então não esquece disso Essas paredes aqui depois Tem que blindar também Vai ficar somente o roof E a última parede de fora, galera Que não vai ficar blindada, tá? As duas paredes de dentro Todas elas vão ficar blindadas Então 60C4 Só na parte de steel, galera 60C4 Pro cara raidar uma basinha desse tamanzinho 60C4 E 24TNT, né, galera? 60C4 E 24TNT E o pior de tudo, galera Que o prejuízo que o cara vai tomar, galera Porque como é uma base só Lá dentro você tem uma fundação com loot, galera Uma fundação Que são oito baús Um baú você vai colocar suas armas Outro baú você vai colocar suas roupas Outro baú você vai colocar suas peças de pano Outro baú você vai colocar suas peças de ferro E o outro baú você vai colocar É o seu cartão E o outro você vai colocar É o seu loot de farm ali Essas coisas, tá, galera? Que é, no caso As coisas que você vai colocar na forja Ou que você vai sair da forja, tá? De novo esse platino Nossa, meu Deus do céu Ai, lixo Comecei a lagar, tropa Meu Deus do céu Nossa, que ruim de mira Meu Deus do céu Platino Olha, me acertou de longe Eu tô muito lagado, tropa Nossa Senhora Tomou Olha, acertei no vento E acertei o cara, né? Não sei como Mas acabei acertando, enfim Me deixou com 3 de vida, tropa Meu Deus do céu Parece que ele tava farmando Mas não é possível Que platina burro Bom, é a platina fazendo platinar Não é bem, olha Eu tava farmando Acho que minério Começou a farmar agora Pelo jeito Tava fazendo cartão também, né? Acho que foi lá da Da Bandoned E é o mesmo platinócio Que tava aqui agora Agora há pouco Beleza, agora aqui Vamos só colocar Esse esteto aqui na frente Tem que comprar o rastrador ainda, galera Lembrando, galera Que eu acho que eu vou quitar No servidor hoje, tá? Amanhã eu vou trazer Um outro modelo de base pra vocês É... Pra vocês Você usar no servidor Blood, tá? Lembrando, galera Que essa base aqui Eu vou deixar ela, tá, galera? Não vou destruir ela, beleza? Vou deixar ela no servidor E vou ver quanto tempo Ela vai durar, tá, galera? Você pode ver ali Que o servidor já tá Com 104 horas, tá, galera? O servidor começa com 160 horas, beleza? 145 ou 150 horas Se eu não me engano, né? Depende do servidor Se for BS, se eu não me engano É 152 horas E se for os outros É 145 ou 150, né, tropa? Eu não me recordo, galera Porque eu nunca joguei Servidor Blood, tá? Tô jogando pelas primeiras vezes De novo você, platinócio Toma, tomou na cara De novo, mexeu com 3 de vida, tropa Meu Deus do céu E tá usando combustível Mas que platina? Ah, não Tem a rampa que ele fez ali Mas, enfim Deixa ele aí passar a raiva Daqui a pouco eu acho a cama dele Deve ter cama aqui perto já Beleza, tropa Agora aqui você vai colocar Só os meio teto Lembrando que aqui Já tem dois tetos blindados, né? Bom, já upei tudo isso daqui Agora você vai colocar As meia parede Não precisa, tá, galera? Aqui você não precisa colocar Quatro meia parede Igual eu tô colocando aqui, tá bom? Ah, galera Aqui outra coisa também, ó Na hora de colocar ali Você tem que cuidar Pra colocar os tetos ali, ó Pra você não colocar ele Em cima desse outro, tá bom? Eu vou explicar pra vocês Do que eu tô falando aqui, beleza? Agora aqui você vai tampar Lembrando também, galera Hoje, sexta-feira, ainda é bem Aqui, galera Aqui que eu falei pra vocês, ó Você não pode colocar Aquele a meia parede de dentro Você não pode colocar lá Aqui em cima, tá? Porque senão você não vai Você não vai conseguir Colocar outro teto depois Vai ficar bugado Vai ficar, tipo, afastado Um do outro Vai ficar uma fresta gigantesca Uma fresta enorme E muito feia, galera E o cara vai conseguir Construir em cima, tá? Volta agora aqui Tropa, ó Que eu falei pra vocês Aqui eu tinha esquecido De colocar, né? Nessas duas partes Eu esqueci de colocar O teto alto aqui As duas As dois cantos, né? Essa aqui você não precisa Blindar não, tá, galera? Só o teto mesmo Beleza Colocar aqui Vou fechar tudo isso aqui Vou fechar tudo isso aqui, galera Já vou upar e blindar Pronto Agora aqui em cima, galera Não vou fechar agora Porque eu tenho que upar primeiro, tá? Depois que upar Aí eu vou colocar Bom, galera Aqui eu já upei Já coloquei a outra parte também E agora eu vou colocar Só mais uma parede Pra você colocar Rastreador aqui, tá? No caso Colocar mais meio teto aqui Tropa E depois pra você colocar Rastreador também, beleza? Vai ficar muito teto também, galera Como eu falei pra vocês São cinco teto, tá? Aqui já tem quatro, tá, galera? Como vocês viram Já tem quatro tetos aqui, beleza? E esse aqui que eu tô fazendo agora Já vai ser o quinto teto Agora que você vai fechar Do mesmo jeito Beleza Nossa, que bug Olha isso, troco Que bug mais groto Meu Deus do céu Beleza Pronto Agora eu já fechei tudo Agora vamos só colocar Os tetos aqui em cima, galera Vamos blindar ele também Esse teto de cima aqui, galera Acho que eu não vou nem blindar ele Aqui, se eu não me engano Vai ficar seis tetos já, né? Eu tinha falado cinco Mas se eu não me engano Aqui já tá ficando o quinto teto já, tropa Porque tem um no outro No meio lá também Que eu tinha esquecido, né? Então vai ficar seis tetos Na verdade Não é cinco, não Então vai ficar cinco blindados E um de ferro, né? E no caso Se for pela parede São cinco paredes blindadas E duas de ferro E se for pelo teto São cinco tetos blindados E um de ferro Agora aqui, galera Você vai colocar as meias paredes Pra você colocar o rastreador bugado, tá? Essa meia paredes Que você não vai precisar colocar Aqui em cima Você coloca o seu O seu teto Agora volta aqui, ó Você coloca nos quatro cantos Aqui, galera Eu vou colocar só em dois cantos Mas o certo é você colocar em quatro cantos, tá? Aqui, galera Eu vou comprar o do rastreador Um eu já tenho que comprar, né? Eu deixei na base ali E aqui são as bases já prontas, galera Aqui eu já fiz o muro, tá, galera? Pra quem não viu esse muro aqui, tropa Tem um vídeo aí no canal, tá, tropa? Só você procurar o vídeo aí no canal Construindo esse muro, tá bom? Então esse aqui, galera É a base final já, tá bom? A base ficou muito top, galera O muro ficou muito top também Muito legal Tem a cama aqui também, galera Que na outra base eu não tinha feito, tá? Então é isso, tropa, o vídeo vai ficando por aqui Valeu e tchau, obrigado!